Fala galera do YouTube, sejam todos muito bem vindos ao canal Johnny Bala Games. Bom galera, no vídeo de hoje vou estar dando continuidade aqui ao Champions League aí no PESA 2017, beleza? Isso aqui é o último jogo da fase de grupo, meu time já está classificado, mas eu quero terminar em primeiro no grupo, beleza? Tive a chance lá de passar para o primeiro contra o Borussia, mas infelizmente o jogo ficou 0x0, não consegui acertar o gol. Mas agora aí eu espero uma vitória, espero que eles empate lá também, ou perca. Mais claro, ainda é o prazer de estar com você, Milton Leite, você bota graça em qualquer jogo, até o jogo ruim. O jogo inicio aí, estou jogando em casa. Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Giroud, passou muito bem pelo alto. Vai cruzar no meio da área. Nossa, não conseguiu acertar de cabeça. Foi muito alto. A tentativa foi boa. A tentativa foi boa. Ó, que isso. Mandou de longe para a área. Opa, que beleza. Essa foi por muito pouco. Isso que é timing. Isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. É muito toque, velho. Bom, gente, pressione esses caras aí. Aí, Juiz, valeu. Ó, o outro encano. Aí, 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 aí. Vai tentar aprontar ali pela direita. Que bolaça! Hector Bellerin. Opa, se abriu o jogo pela lateral. Cortou para trás. Nossa. Foi para dentro do gol. Saiu pela lateral. Outro lateral aí para nós. Demorou lançar. Ah, apertei para dar toque de primeira. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa. Ah, acabou na cara que erra o passe. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e, por enquanto, está controlando bem a partida. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. O time está classificado, não está... Está muito disposto a ficar correndo atrás da bola, não. De boa medida na ponta, hein? Oh, velho. Vamos tentar agora uma jogada aí Boa Até que enfim 1x0 para nós aí Demorou, mas saiu o gol Opa, nada Hum, véi, tentei dar um toque impular Nossa Ó, que isso Vantagem de dois gols Foi importante aumentar Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola Coisa linda de ver Que golaço Um goleiro de tênis de futebol No reflexo, no instinto É para quem sabe Estamos agora com 2x0 no placar Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso 1x0 é mais perigoso, né Agora é só ficar esperto Agora é com o ônibus Tentei dar um chapéu ali, mas não deu Isso vem na mão do goleiro Olha que lançamento ele fez Ô Gil Que categoria no passe Uuuuh Parece que não acaba mais Que goleada Isso aí, ele gosta de imitar um gazel Com 3 gols de vantagem O jogo está decidido Com todo o espaço que deram para ele Parecia claro que isso ia acontecer Jogada muito inteligente Que acabou no pé de quem sabe concluir Belo gol Boa Hoje ele já marcou 2 Vem mais por aí Tá mais um, hein Vai rolar mais uma vez a bola Olha lá, ó Ah, agora foi pouco Ah, agora foi pouco Ah, pega a bolinha Fim de jogo aí Olha só de onde ele mandou para a área Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato Fim de jogo aí Hoje eles deram um verdadeiro show Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Já estava classificado Já estávamos classificados E mesmo assim jogaram muito bem E mereceram a vitória Já estávamos classificados Só Fizemos mais um Um lindo jogo aí Para garantir mais essa vitória Vamos ver aí Talvez eu não assumir o primeiro lugar do grupo Ou talvez não Oh, sumiu o primeiro lugar mesmo O bolinha perdeu lá Muito bom aí Beleza Então aí está sendo definido os jogos da primeira fase aí Depois a fase de grupo Esses aí serão os times Esses aí serão os times que irão se enfrentar Bom, vou pegar o PM Black White No próximo jogo aí Beleza Então Até o próximo jogo Eu aguardo vocês Então deixe seu like aí Compartilhe esse vídeo aí Beleza Se não for inscrito no canal Faça sua inscrição Para estar acompanhando aí Os próximos vídeos Beleza Agradeço a todos aí Fica com Deus E valeu Banda Beleza Beleza Obrigado.